Oi gente, tudo bom? O desafio de hoje vai ser... Sim ou não? Então gente, como é que vai funcionar? Então assim, uma pessoa vai ficar na piscina e as outras duas vão oferecer uma coisa. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, só que a pessoa não vai saber. E ela vai poder escolher se ela quer a coisa ou não. Mas gente, antes de começar o vídeo, já deixa o like em 3, 2, 1... E vamos de desafio! Nesse desafio, alguém pode sair com um iPhone 15 Pro Mac. Eu quero. Eu também quero. Vocês duas podem até querer, mas acho que eu que vou ganhar. A gente tem mais uma participação de Sky. Então vamos tirar 0 e 1 para ver quem começa. Bora. 0 e 1. Eu ganhei. Agora é pedra, papel e tesoura, para ver quem vai ser um. Pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Yeah! Que tamanho, coloca a venda. Gente, lembrando que a gente também tem um canal de games. E a gente voltou a postar, o nome é Vivi Games. Então depois que esse vídeo acabar, dá uma passadinha lá. Se inscreve, assiste os vídeos, são bem legais. Pô, vamos ver o que a gente vai botar para a mamãe. Tá? Tá achando boa a ideia? Uhum! Tá. Eu coloco o de caramba. E eu vou colocar esse. Mãe, sim ou não? Hum... Eu acho que vai ser... Eu acho que vai ser uma coisa boa, né gente? A primeira rodada não é possível que elas vão escolher uma coisa ruim. Então... Então... Tá bom. Tá preparada? Não. 3, 2, 1 e... Ai, o que é isso, Candy? Ai... O que é isso? Oh, não. Oh, não. Calma de chocolate. Gente, tadinha da minha mãe. Tô com pena. Ai, tá bom, tá bom, tá bom. Pelo amor de Deus, tá bom? Eu tô com pena. Caramba, como é que eu vou me limpar? Gente, eu não... Por essa... Eu não esperava. Caramba! Será que o seu cabelo vai ficar hidratado depois dessa? Eu acho que eu tenho um shampoo e um condicionador aqui. A sensação... A sensação é de condicionador, sabia? Aham. E shampoo. Mãe, imagina depois você lavar o cabelo e ficar bem brilhoso e bem hidratado. É, porque tem tratamento de chocolate, vai ver que dá certo. Eu fiz a bagunça que a mamãe fez. Eu fiz? Ou você que fizeram em mim? É. Coco já está pronta e agora é a minha vez da Vivi escolher. Vamos escolher... Esse aqui, tá? Tá bom. Porque ela pensa que vai ser... Ela vai negar. Ela vai achar que é minha. Oh, sim ou não? Sim. Tira a venda pra você ver. Olha pra trás. Pirulito gigante. Eba! Ô, Clô, sabe o que eu pensei? Eu pensei que você ia dizer não. Porque o meu foi ruim, aí eu achei que você ia achar que ia ser um bom. Ô, que ia ser um ruim. Mas eu achei que podia ser um bom. Gente, eu já comecei o vídeo com o pé direito. É mesmo, Clô. E eu comecei com o pé esquerdo, né? Gente, agora é a minha vez. Bota a venda. Medo de quê, menina? Medo de tirar uma coisa ruim. Só tem coisa boa, viu? O meu não, o chocolate é uma delícia. E aí, Clô, o que é que a gente bota pra Vivi? Sério? Eu acho que ela vai gostar, né? Ela vai amar. Tá muito pesado. Tá não. Tá não? Não. E aí, Vi? Eu acho que vocês querem que eu pense que é um bom, mas eu acho que é ruim. Então, vou clicar. Não. Olha o que você perdeu, Vi. Nossa, o que é isso? É uma garrafa de slime. Ainda bem. Dessa, você se livrou. Gente, na verdade, foi uma coisa ruim. Eu acho que agora vai ser uma coisa boa, né? Esse daqui? Tá bom, bora lá. Sim ou não? Gente, eu acho que vai ser sim, porque eu tenho certeza que vai ser uma coisa boa. Gente, ficou linda. O próprio chá de revelação. O chá de revelação é menina ou menina, gente? Eu acho que são gêmeos, né? É. É uma menina e um menino. Gente, hoje só pode ser meu dia de sol. Vou até jogar na loteria. Vem, Clô, pra dar uma hora. Gente, agora é a vez da Clô-Clo, hein? Tá preparada, Clô? A gente vai escolher, tá? Agora é a Clô-Clo. Que tal? Bora. Clô, sim ou não? Dá. Sim. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ah, o que é isso? Um Apple Watch. Gente, eu só tô em sorte nesse jogo. Vi, sua vez. Coloca a venda. E aí, Vi? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim? Vai, Clô! Vai, Clô! Tá bom, tá bom. Meu Deus, tá bom. Chega! Chega, porque acabou já. Gente, agora é a minha vez. Vamos lá. Escolheu aí. O Clô, que tal. A gente escolheu uma coisa boa das coisas. Você acha? Hum, hum, hum. Hum. Gente, ó. Gente, eu vou travar a mamãe vir do lado para ela pensar que é uma coisa ruim. Aham. Bora, Clô. Tá pronta, mãe? Tá pronta, mãe? Uhum. Sim ou não, mãe? Claro que não, né? Tudo ruim que vocês botam para mim? Olha o que você perdeu, mãe. Ah, não. Meu chocolate favorito. Não. Não, meu Deus. Agora eu e Clô vamos comer. Não, vocês não ganharam? Mãe, que tal dessa vez? É, tá. Perfeito. Acho que ela vai gostar. Bora. Sim ou não, Clô? Sim. Ih, Clô, pode tirar a venda. Tira a venda. Joga, joga, joga. E agora a vez da Vivi. Vamos lá, Vi. Clô, Clô, eu acho que esse daqui vai ser legal. Bora. Sim ou não, Vi? Isso é muito importante. Ai, Vi. Sim. Meu Deus. É confete. Ai, gente, que lindo. Eu vou estar toda colorida. Como é que eu vou tirar isso aqui? Meu Deus. Vi, você está linda. Está linda. Ai, Vivi, nem parece com uma Vivi. Ficou lindo. Ai, gente, aqui que está a pergunta. Uma coisa ruim, uma coisa boa. Uma coisa péssima ou uma coisa muito boa? O que você acha, Clô? Uma coisa muito boa. Essa? Tá bom. Gente, até agora eu só me dei mal. Duas vezes eu escolhi uma coisa ruim e perdi uma coisa boa. Clô, posso? Vem, Clô, vem cá. Vocês estão aprontando. Vem cá é para as duas jogarem alguma coisa em mim. Sim ou não. Gente, eu vou arriscar dessa vez. Porque só me dei mal na outra. Gente, eu vou querer sim. Pode mandar, vai. Você ganhou uma bolsa dessa marca chique. Gente, valeu a pena tanto o sacrifício, né? Para compensar pelo menos um presente bom. Agora é a vez da Clô, Clô, hein? Vamos lá. Está pronta? Vamos escolher. Vivi, vem cá. Vivi. Ótima ideia. Vai, Clô. É sim ou... Ou não. Pensa aí. Clô, sinto lhe informar que você acabou de perder um iPhone 15. Não, não. Volta aqui. Volta aqui. Não pode. Esse daqui para Vivi, ó. Já que a Clô não ganhou. Né? Olha, se eu vou falar sim, eu vou ficar com isso. Não, se ela falar sim é dela, né? Você teve sua chance. Agora isso é importante. É sério. É uma coisa muito ruim. Ou uma coisa muito boa. Tô com medo. Não sei. Acho melhor não me arriscar. Ih, olha o que você fez. Olha, não, deixa. Será que eu fiz a escolha certa? Olha o que você fez. É, quem não arrisca não quer. Não, não é possível. Gente, eu ia escolher sim, eu acabei não escolhendo. Não acredito. Gente, eu dei a chance pelas duas do iPhone 15. Nenhuma delas aceitou. Então, quem vai ficar com o iPhone 15 sou eu. Vocês negaram o iPhone 15. As duas negaram o iPhone 15. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau. Se você gostou desse vídeo, clica em um desses dois vídeos aqui para continuar assistindo o mundo da Vivi. Tchau. 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 Tchau.